Olá galera, eu vou ensinar pra vocês agora como fazer o camarão pra sushi, ok? Esse aqui é um camarão de cinza médio, aliás, esse é cinza grande na verdade, né? Ele é... se você pegar aqui o camarão e medir ele na mão aqui, ó Ele tem que dar, o corpo dele tem que dar esses quatro dedos, tá vendo, ó? Daqui pra cá É o camarão ideal pro tamanho do sushi, vai ser o tamanho do nigiri, certo? Então pra você fazer o passo o sushi, você vai ter que tirar a cabeça dele Esse aqui é um trabalho que eu gosto de fazer, que eu quero fazer sentado Aprendei a fazer sentado com um amigo meu da Bahia Trabalhou comigo lá no Vultor Falei pra fazer o camarão lá pro sushi, aí ele falou assim, né? Posso fazer sentado meu rei? Falei, pode, fica à vontade pra fazer aí Ele falou que era bom fazer sentado, eu tô me inspirando nele, né? Eu vou pegar aqui Espeta ele, pra ficar retinho A função do espeto aqui no camarão É pra ele manter retinho, certo? Então você vai pegar aqui, ó, botar aqui na... Bem raso na pele aqui dele mesmo, não pode aprofundar muito Aí você apruma ele aqui, o camarão, ó Tá vendo, ó, com a mão E deixa retinho aqui, ó Desse jeito, ok? Ó, mais um Segura aqui, ó Ó E mais um Ó Agora eu vou botar pra... Depois do espetado, vou botar na água quente Vamos, tá vendo? Vamos lá, agora tá pronto aqui já o camarão Agora eu vou escorrer essa água Aqui é água fria Vou botar um gelinho Vou botar um chocolate térmico no camarão E aí Vou colocar um pouco de água. essa parte do rabo fica você tira só esse espinhozinho esse ursinho aqui que machuca aí tira a casca aqui fácil aí você vai cortar aqui ele ok depois tira essa tripinha dele lavou tá pronto o camarão sushi ok obrigado